Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez ao canal Level Change, meu nome é Claudio Fonseca e nós continuamos hoje com a série de vídeos nos pernoites. Esse é o meu quinto pernoite do ano, eu estou no momento em Liege, na Bélgica e eu vou fazer da maneira que eu fiz o último vídeo, eu acho que ficou mais interessante. Primeiro eu respondo as perguntas do vídeo anterior e depois eu comento sobre o último voo ou os últimos voos que eu fiz antes do último, ou melhor, depois do último vídeo. Para começar, tem uma pergunta ainda aqui que sobrou do terceiro vídeo, a pergunta do Luiz Mascarenhas. Olá Fonseca, tenho interesse em ouvir sobre tops, uma vez que você faz voos de longo alcance. O que eu li até hoje ainda me provoca dúvidas, agradeço antecipadamente e desejo bons voos para você. Luiz, obrigado mais uma vez pelo comentário. Bom, aqui no canal existe uma playlist chamada ETOPS, onde constam 17 vídeos. Os primeiros 15 vídeos eu explico sobre ETOPS, desde o vídeo 1 dizendo o que é ETOPS e aí depois, ponto a ponto, em 15 vídeos eu tento explicar quase tudo relacionado a ETOPS. Então, eu acredito que vale a pena você ver esses vídeos, porque eles vão realmente lhe dar o conhecimento necessário sobre ETOPS. Obviamente, qualquer dúvida que você tenha com relação aos vídeos em si, comenta lá no vídeo, que eu vou voltar lá naqueles comentários e vou lhe responder também. Se surgir alguma dúvida que eu não consiga explicar através de texto, através da resposta dos comentários, eu trago num vídeo como esse também. Essa playlist, além de ter esses 15 vídeos, conta também com mais dois vídeos. O 16º vídeo é um voo ETOPS no simulador. Então, eu faço um voo de Brisbane para Auckland e eu mostro a preparação do voo ETOPS e como a gente também lida com o voo ETOPS em um voo real mesmo. O que eu posso dizer para vocês, para aqueles que não sabem o que é ETOPS, toda aeronave precisa ficar até uma hora de algum aeroporto. Se você vai sair desse alcance de uma hora, alguns regulamentos específicos passam a existir e é isso que é explicado, então, nessa série de vídeos. O último vídeo dessa playlist, o 17º vídeo, trata especificamente sobre ETOPS no Boeing 737. Porque como eu fiz uma série de treinamento sobre o 737, essa série de treinamento incluiu um vídeo sobre ETOPS, que eu acabei incluindo também nessa playlist. Então, se você procurar aí no meu canal a playlist chamada ETOPS, vão ter 17 vídeos. Eu acho difícil você não entender o que é ETOPS ou ter ainda alguma dúvida com relação a ETOPS depois desses 17 vídeos. Mas caso alguma coisa eu não tenha explicado muito bem, mais uma vez, deixa aí o comentário, eu vou tentar explicar de alguma forma melhor. Beleza? Obrigado, Luiz, pelo comentário mais uma vez. O Expoit pediu, acontece muito de voar pela MEL, a lista de equipamentos mínimos? Sabe aquela brincadeira que rola hoje em dia? É raro, mas acontece muito? Pois é, eu não vou dizer assim que é... que acontece muito, mas é comum, tá? O que acontece muito é a gente voar com itens não essenciais que não se encaixam numa MEL. Ou seja, alguns itens que não mudam, que não afetam a segurança do voo, mas que estão ali presentes na aeronave e de alguma maneira a tripulação tem que ser avisada sobre eles, tá? Vou dar um exemplo. Se tem um carpete do chão descolorido, tá? A tripulação de cabine, por exemplo, vai acabar reportando para o piloto e o piloto vai acabar reportando isso para a manutenção. Mas não é algo que vai afetar a segurança, só não é muito bom visualmente. Então a manutenção teria que trocar esse carpete, ou pintar esse carpete, ou algo do tipo. Só que isso não pode ser feito a qualquer momento, né? Não pode ser feito entre um voo e outro. Se você vai remover o carpete, por exemplo, e colocar outro, você primeiro precisa pedir o carpete, você precisa ter aquele material para fazer essa troca. e não é uma troca que interfere na segurança de voo, é uma questão de beleza. Então é algo que vai ser programado aí pela equipe de manutenção para fazer no momento em que a aeronave pare para fazer uma manutenção mais séria, tá? Apenas um exemplo bobo que eu dei para vocês, mas essas coisas aí são incluídas no nosso livro ali para dizer o que não está 100% com a aeronave. Quando é algo mais sério, quando é algo que envolve sistemas da aeronave em si, aí a gente precisa consultar a lista MEL e verificar se a gente pode voar daquela forma ou não, como foi o caso de um dos voos que eu comentei no último vídeo, em que a gente tinha um dos geradores elétricos da aeronave inoperante, beleza? O Ricardo Neto mandou aí também uma mensagem, obrigado pela mensagem. Ricardo falou conhecimento de qualidade sempre. O Mendes Cássio, fala Fonseca, Você já operou no aeroporto de Xangai? Sim, já operei. Se sim, quais as principais peculiaridades do aeródromo e da aproximação para o aeródromo? Bom, e aí ainda completa, por que alguns pilotos não gostam de operar no mesmo? Eu acredito que a grande maioria dos pilotos não gosta de ir para a China, tá? Por quê? Primeiro, na China se voa ainda em metros, tá? Então, a gente não voa baseado, ou melhor, a nossa comunicação não é baseado em nível de voo, não é baseado em altitude normal como 6 mil pés ou nível de voo 350. É baseado em metros. Então, você vai voar 10.300 metros, você vai voar 11.000 metros, enfim. E aí, como a nossa aeronave, ela tem os controles todos baseados em pés, e isso aí eu falo, a nossa aeronave é Boeing, Airbus, Embraer, tudo é em pés. Então, quando o controle fala para nós alguma altitude, a gente precisa sempre checar numa tabela para ver o quanto aquilo em metros corresponde à indicação em pés, e nem sempre é exato, então sempre arredondamento ali é feito para você voar uma determinada altitude, então, em pés que corresponde ao que o controle quer em metros, tá? Então, eu, para ano de 2024, com a tecnologia que a gente tem, com a tecnologia que os chineses têm, eu acredito que voar em metros ainda é uma brincadeira, tá? Para mim, essa é a palavra, é uma brincadeira que os chineses ainda fazem e que instituições internacionais que cuidam da aviação não têm coragem de mexer, tá? Então, é basicamente isso que eu acredito, tá? Até porque o próprio chinês está voando o 737, está voando o 320 e está voando com essa tabelinha lá, tá? Então, não faz sentido nenhum. E esses números podem confundir, tá? Então, você tem um grande problema na China com relação ao ajuste correto da altitude e isso pode fazer até com que você fique muito próximo ao terreno e tenha ativação de alertas que vão servir para que você acabe não batendo com o terreno, tá? Obviamente, se o piloto não reagir a isso, inclusive colisão com o terreno pode acontecer devido a essa diferença aí de voar de metros para pés, tá? Então, eu acredito que não seja sobre Xangai em si. A aproximação para Xangai, eu não lembro de ter algo muito fora do padrão, tá? A maioria dos aeroportos na China já possuem chegadas e saídas R-nave, então, você vai fazer uma chegada e elas são específicas para determinadas pistas. Xangai, se eu não me engano, tem quatro pistas ou cinco ou estão construindo a quinta, uma coisa assim. É um aeroporto grande em que você tem operações paralelas, ou seja, você tem decolagens e pousos nas pistas do oeste e você tem decolagens e pousos simultâneos na pista do leste e assim sucessivamente, tá? Então, eu não vejo grandes problemas. A questão é que tem muito tráfego também. O que pode acontecer, às vezes, você ter alguns vetores e interceptar aí, às vezes, final de 20, 30, 40 migas e já aconteceu, tá? Então, é bom cuidar com o combustível também quando você voa na China. Outra coisa de voar na China em si, eles têm um controle um pouco diferente do Brasil, mas o pessoal acredita que se assemelha pelo seguinte. No Brasil, a maioria dos centros de controle de área, Curitiba, a maioria não, todos os centros de controle de área, Curitiba, Brasília, Recife, o Amazônico, Recife também controla o centro-atlântico, o controle do centro, tá? Não tô falando de torre, não tô falando de APP, mas o do centro, ele é militar no Brasil. Mas o que acontece? Você está falando diretamente com os militares, você está falando com o pessoal militar e o pessoal militar, lá dentro do controle deles, eles dividem entre o civil e o militar, mas eles estão sempre em comunicação um com o outro, tá? Então, não existe uma dificuldade de comunicação entre o controlador que está tratando das aeronaves civis para o controlador que está tratando das aeronaves militares ou de defesa aérea. Já na China, é o contrário. E não é. Vou tentar explicar. O controle do espaço aéreo lá, ele é basicamente militar no que se diz respeito ao que vai ser feito. Então, os militares, eles gerenciam todo o espaço aéreo. Contudo, os pilotos civis falam com o controlador e civis. Então, muitas vezes, dependendo do que você está precisando, o controlador civil tem que entrar em contato com a parte militar para ver se autoriza ou não. Obviamente, eles já melhoraram muito. O pessoal que voa na China, talvez até vai me corrigir que atualmente eles já têm algum tipo de procedimento como o brasileiro, em que eles estão talvez até na mesma sala. Mas, enfim, na China é sempre uma dificuldade de obter autorização para um desvio, de obter autorização para uma mudança de nível. Inclusive, eles se trocam de nível muito devido a restrições no espaço aéreo, devido a ações militares. Melhorou dos últimos anos, desde que eu comecei a voar para a China. Eu comecei a voar para a China no início de 2018. Meu primeiro voo para a China, se eu não me engano, foi em janeiro ou fevereiro de 2018. Nós estamos agora em 2024. Posso dizer que nesses seis anos eu já vi melhoras, mas ainda não está próximo, eu vou dizer assim, de um padrão internacional. É muito mais fácil voar na Europa, é muito mais fácil voar nos Estados Unidos, é muito mais fácil voar no Brasil. Então, eu acredito que só a troca de metros para pés já iria ajudar muito. E depois, essa questão aí do controle militar deles e da quantidade de restrições que eles têm no espaço aéreo. Se você pegar algumas rotas na China, você vai ver que o que podia ser feito, às vezes, em uma hora e meia, leva três horas, porque você não pode voar em determinadas regiões. Então, em vez de você voar para o oeste, você primeiro tem que ir para o norte, depois você tem que voar para o oeste e depois você tem que voar para o sul. Então, é uma complicação. É uma complicação, mas enfim, eu acredito que o problema não é Xangai em si, mas o espaço aéreo chinês como um todo. Beleza? O Melo, o Melo mandou duas perguntas aí para nós. A primeira dele, como fica a situação da legislação de horas trabalhadas dos tripulantes, quando um voo é desviado para outro lugar e não tem tripulação reserva lá? Por exemplo, quando a Emirates alterna de Guarulhos para o Galeão, quem faz a perna de retorno para São Paulo? A propósito, em voos super longos, como ficam as rendições? Forte abraço. Bom, Melo, eu expliquei, acho que nos dois vídeos atrás, a questão do descanso. Normalmente, é dividido em dois ou três, dependendo da quantidade de tripulantes. Se a gente tiver em quatro tripulantes, metade do descanso, ou metade do voo, cada dupla descansa, metade do voo, cada dupla opera, cada dupla voa ali. Normalmente, a tripulação que é composta do piloto em comando, ou seja, do comandante daquele voo e do copiloto que está ali voando junto com ele, faz a primeira metade do voo e volta para pousar, e a outra tripulação, o contrário, descansa a primeira metade do voo e trabalha a segunda metade do voo até próximo à da descida. Normalmente, é feito assim para que os pilotos que vão pousar estejam descansados, estejam descansados para fazer a descida e a aproximação. Essa é a ideia, num voo muito longo, tá? Mas tem variações, tá? Às vezes, acontece de a tripulação que está operando operar, digamos assim, um terço do... não digo um terço, é um quarto do voo, aí depois descansar o segundo e o terceiro quarto e operar de novo o último quarto. Também é uma maneira legal para a tripulação que está voando, ela vai ficar realmente descansada na fase de decolagem e na fase de pouso. Mas complica um pouco para quem não está operando, que vai ter o descanso quebrado aí no meio. Se o voo é ultra longo, eu já fiz voos em que nós tivemos oito horas de descanso, foi o pior tipo de descanso que eu fiz, mas aquele dia foi dada a sugestão da gente fazer quatro horas, quatro horas, quatro horas e quatro horas de descanso. Ou seja, eu estava de tripulação B naquele dia, então eu descansei as primeiras quatro horas do voo, depois eu operei quatro horas, depois eu descansei quatro horas, depois eu operei quatro horas e a gente tinha ainda uma hora para pousar. Realmente eu não gostei daquele dia, já vi nesses voos com oito horas o pessoal descansando seis e depois duas, ou duas e depois seis, aí varia os pilotos ali que decidem no dia, mas o mais normal é dividir no meio metade para cada uma das duas duplas. Se é em três, aí é um terço para cada um, não tem muito o que fazer, o que vai apenas definir é quem vai primeiro, segundo e terceiro. Essa é a questão do retorno, desculpa, do descanso. Com relação a um voo, por exemplo, como ele falou aqui, um voo da Emirates, saindo de Dubai, indo para Guarulhos, por um motivo qualquer, normalmente a meteorologia acaba alternando o Rio de Janeiro, quem faz a perna de volta para São Paulo? Normalmente a própria tripulação. O voo de Dubai, por exemplo, para São Paulo, fica próximo do limite de jornada dos tripulantes, mas sempre existe a opção na legislação que caso alguma coisa aconteça, normalmente essa jornada de voo pode ser estendida. Então, normalmente é isso que acontece, é estendida a jornada e a mesma tripulação faz o voo do Rio para São Paulo. Obviamente essa extensão tem alguns limites, então, dependendo do tipo de atraso, dependendo de como tiver o voo, pode ser que não dê para a tripulação, mesmo estendendo essa jornada, ter hora de voo suficiente para fazer essa última etapa. Aí, nesse caso, por exemplo, a Emirates, ela opera um voo para o Rio de Janeiro, então tem tripulação descansando lá no Rio, e dependendo da situação, você pode acionar essa tripulação para fazer o voo para São Paulo. Alguns cuidados precisam ser tomados, principalmente se a tripulação está no meio do descanso, porque essa tripulação, você não sabe se ela está apta a fazer esse voo, apta fisicamente. Você não sabe quanto tempo de descanso ela teve, quanto tempo ela está no Rio, quando ela vai sair. Às vezes, se falta muito tempo ainda para a tripulação sair, pode ser que alguém daquela tripulação tenha bebido, tenha tomado alguma bebida alcoólica, por exemplo. Não é um problema para os pilotos, por exemplo, tomarem uma bebida alcoólica, desde que não seja antes do voo. Tem que respeitar, normalmente, um limite de 12 horas em moderação e 24 horas, aí, se você quiser, se encher a cara. Se você vai encher a cara, você precisa ficar, no mínimo, 24 horas sem voar. Mas, se você vai jantar e, por exemplo, tomou uma cerveja, tomou uma taça de vinho ou algo do tipo, você não pode voar nas próximas 12 horas. Então, se aconteceu isso com o colega que está lá no Rio, porque ele não estava esperando voar, não tem como aquela tripulação fazer o voo. Então, é bem complicado. Nesses casos em que não se acha a tripulação e a tripulação original não consegue prosseguir o voo, tem que parar o voo, teria que parar o voo no Rio, mandar a tripulação para o hotel, mandar os passageiros para o hotel e, no próximo dia, fazer o voo. Ter o descanso mínimo da tripulação e, no próximo dia, fazer o voo. Lembrando que, normalmente, o descanso mínimo, eu falo isso, cada país tem a sua legislação, mas, normalmente, o descanso mínimo é de 12 horas. 12 horas entre você sair ali do aeroporto e você voltar para o aeroporto. Normalmente, são 12 horas aí, o que acaba dando umas 10 horas de hotel para a tripulação, contando que vai demorar uma hora para ir, uma hora para voltar. Então, dá umas 10 horas de hotel para a tripulação. Por quê? Em torno de 8 horas para dormir e 2 horas ali para necessidades básicas, como tomar banho, ir no banheiro e comer. Então, realmente, seria o tempo só para isso. A questão toda é que, num voo longo, normalmente, a regulamentação também diz que precisa ser um descanso de 12 horas ou, no mínimo, a jornada anterior. Então, se um voo saiu lá de Dubai, chegou lá perto de São Paulo, não conseguiu pousar e pousou no Rio, isso acabou dando aí 14, 15 horas de voo. Então, o descanso não pode ser só de 12 horas, tem que ser de 15 horas. E aí, não tem jeito. Vai ficar um descanso de 15 horas, possivelmente 13 horas no hotel e tripulação e passageiros vão ficar lá e vão fazer o voo no outro dia. Obviamente, acordo também com as linhas aéreas, existe uma grande quantidade de passageiros, ou estou supondo, tá? Pode existir uma quantidade de passageiros que estava fazendo voo de Dubai para São Paulo, mas tinha como destino final Rio de Janeiro. Bom, esse passageiro, por sorte, já chegou no seu destino final e ele pode encerrar sua jornada ali e pegar sua mala e ir embora. É bem possível que a empresa aérea, em conjunto com as outras empresas que têm parceria, vai tentar colocar os passageiros em outros voos para que eles não fiquem em hotel e já cheguem no seu destino final. Vou dar um exemplo. Tem um casal que voou de Dubai para São Paulo e iria pegar um voo para Curitiba. O voo alternou Rio, não vai sair, não vai voltar mais para São Paulo, vai para lá. Existe a possibilidade da Emirates, por exemplo, entrar em contato lá com a Latam e com a Gol e colocar esse casal que era de Curitiba num voo direto do Rio para Curitiba. Esse casal vai acabar chegando em Curitiba da mesma forma, tá? Tudo isso, obviamente, caso as passagens de Dubai para São Paulo e para Curitiba, elas tenham sido compradas no mesmo pacote com a mesma empresa, mesmo que não seja a própria Emirates que opere, tá? Se a pessoa comprou passagens separadas, aí o problema é dela, tá? A responsabilidade, no caso, dessa empresa da Emirates seria trazer eles para São Paulo e se sabe que eles não têm mais conexão com eles, vão colocar eles em hotel e no outro dia vai mandar eles para São Paulo. Aí se eles quiserem sair dali do Rio e fazer outra coisa, aí é por conta deles eles perdem o direito de continuar até São Paulo e a empresa, inclusive, não é responsabilizado pela conexão que esses passageiros perderam lá em São Paulo se foram duas passagens compradas separadas, tá? Então tem que cuidar isso, tá? Por exemplo, você vai entrar no site da Gol, você tem condição hoje de comprar uma passagem da Gol de Passo Fundo, cidade onde eu nasci, para Paris. Ah, mas a Gol não voa para Paris. Não, a Gol não voa para Paris, mas ela vai te vender a passagem da Gol de Passo Fundo para São Paulo e depois, no acordo que eles têm com a KLM, com a Air France, vai te botar num voo da Air France, num voo da KLM, alguma coisa que vá para a Europa e depois vá para Paris ou que se tiver o voo direto para Paris vai te botar lá no voo direto para Paris. E aí, caso alguma coisa aconteça que você não chegou em São Paulo, você está coberto pela empresa que vai te levar até Paris. Obviamente, se o atraso for muito grande, talvez você perca um, perca dois dias, mas é responsabilidade da empresa te levar para frente se você fez a compra como uma passagem só, tá? Então, mais ou menos é isso. O Melo também falou, outra pergunta, as empresas, de uma forma geral, obrigam ou não os pilotos a migrarem de Boeing para Airbus ou vice-versa? Ou isso é uma coisa que o piloto pede para mudar? Aqui é bem controverso, tá? Vamos dar o exemplo, por exemplo, da TAM. A TAM, basicamente, voa Airbus 320 para voos nacionais. É normal que na TAM o copiloto entre fazendo esses voos e em algum momento passe a ser copiloto internacional. Voando atualmente aí o 777, o 787, inclusive, acho que até o 767 ainda está em operação, se eu não me engano. E agora acho que voltou até o Airbus 350. Não tenho certeza, tá? Mas é normal que os copilotos queiram fazer voos internacionais. É uma progressão de carreira, aumenta salário, normalmente os voos são um pouco melhores, a escala é um pouco melhor e tudo mais. Então, é muito comum que a TAM coloque pilotos de Airbus, ou melhor, copilotos de Airbus para voarem o Boeing 777. E aí, essa mudança aí vai ser feito, digamos assim, a empresa obrigando, mas é algo que realmente o piloto quer. Então, o piloto pode, inclusive, negar, mas eu não acredito que alguém negaria sair de um Airbus 320, por exemplo, para voar um 777. Não faz muito sentido para mim, mas pode ser para alguma pessoa, essa pessoa poderia negar e não ir. Aí, normalmente, quando os pilotos, os copilotos do 777 são antigos o suficiente para serem promovidos, chegou a vez deles de serem promovidos, eles vão ser promovidos lá no Airbus 320 de novo. Então, eles vão voltar para a operação nacional no Airbus 320. Então, vão fazer essa troca aí de Boeing para Airbus sem problema nenhum. Alguns podem ter sorte ou azar de continuar sempre na frota Airbus. Por exemplo, estou falando da Terval 320, depois ir para a Internacional no 350 e voltar para o 320 como comandante. E no futuro, ainda voltar para o 350 como comandante. Ou aí, sim, ir para o 777 como comandante, ou 787, enfim. Então, essa troca aí, ela, digamos assim, ela é sugerida pela empresa, mas normalmente é aceita pelos pilotos porque é uma progressão normal de carreira. O que acontece muito é que, às vezes, você está voando um tipo de aeronave que a empresa vai aposentar. E aí, você não tem muita escolha. Por exemplo, você está voando lá um Airbus 330, a empresa vai aposentar o Airbus 330. Ela vai ter que achar uma outra posição para você. Se vai ser num Airbus 350 ou se vai ser num Boeing 777, vai depender do que a empresa está precisando naquele momento. Obviamente que a empresa leva em consideração também questões como treinamento. Obviamente, se você voa o 330, é bem possível que seja mais fácil para você voar o 350. Mesma filosofia. Então, se tiver essa possibilidade, eu acredito que a maioria das empresas opta por manter esse tipo de operação. Mas, caso não aconteça, vai trocar você, seja para o 777, seja para o 737, se estiver disponível naquele momento e do que eles estiverem precisando. Com relação a mudar sem ter uma progressão de carreira, é muito raro acontecer. Dificilmente, por exemplo, eu que estou voando o 777, se não tiver algum problema com o 777, vou acabar voando o 350 como copiloto. Pode acontecer, mas é raro. Nisso, também tem uma outra pergunta aqui, deixa eu ver se eu acho aqui, é do Rafael Schaefer. Ele primeiro mandou, disse que o vídeo foi excelente, que ele está com saudades das lives e ele também mandou uma pergunta. Sei que, por exemplo, você voa Boeing e você não vai poder voar Airbus ao mesmo tempo. Mas, se você voa um 777, poderia também, na mesma companhia, voar um 737? Pega os sistemas serem parecidos? Ou não se mistura as aeronaves? Desde já, muito obrigado e tudo de bom. Bom, Rafael, na teoria, você pode voar quantas aeronaves você quiser. Basta que você tenha treinamento para elas. O que acontece é que as empresas não vão dar um treinamento caro, como, por exemplo, do 777 e do 350, para a mesma pessoa, porque não faz sentido você ter um piloto que vai operar essas duas aeronaves, sendo que, então, na prática, você teria que contratar dois pilotos, né? E aí, em vez de contratar dois pilotos e dar dois treinamentos para dois pilotos, é melhor contratar os mesmos dois pilotos e dar o treinamento de um tipo para um e de outro tipo para outro, tá? Mas, se a empresa quisesse te dar o treinamento em todas as aeronaves, ela ia ter que te fazer ir para o simulador para cada uma dessas aeronaves a cada seis meses e você, em teoria, precisaria fazer três pousos e três decolagens em cada uma dessas aeronaves nos três últimos meses. Então, começa a ficar complicado de gerenciar tudo isso, tá? Mesmo se fosse um 777, um 737 também não interessa da mesma forma são tipos diferentes são parecidos são mais fáceis de voar de um para o outro o treinamento é um pouco menor quando você está saindo de um indo para o outro mas, mesmo assim são tipos diferentes você precisa de um treinamento específico você precisa de simulador específico e tudo mais assim como se fosse uma aeronave Boeing ou Airbus O que acontece é que algumas aeronaves no mundo apesar de parecerem tipos diferentes elas são do mesmo tipo e eu vou dar aqui dois exemplos o 330 e o 350 eles têm o mesmo tipo foram certificados apesar de serem bem diferentes foram certificados com o mesmo padrão então é possível que as empresas com um plano de treinamento certificado tenham seus pilotos operando o 330 e o 350 ao mesmo tempo e aí o simulador como fica ao invés de fazer a cada seis meses os dois simuladores a cada seis meses alterna então o primeiro seis meses vai fazer o 330 dali seis meses vai fazer simulador no 350 dali seis meses vai fazer no 30 e depois no 50 ou seja a cada seis meses você vai trocando alternando o simulador e você precisa também daquele três poucos e três decolagens nos últimos 90 dias normalmente isso a legislação pode mudar de país para país mas mais ou menos é isso então a empresa na teoria e na prática acaba não treinando todo mundo nas duas aeronaves mas acaba treinando uma quantidade de pilotos nas duas aeronaves o que pode facilitar para ela quando ela opera o mesmo destino com as duas aeronaves então ela não precisa de duas tripulações diferentes porque se você hoje vai o 330 o piloto pode voar o 330 por exemplo de São Paulo para Paris e aí vai descansar lá em Paris se no outro dia ao invés de um 330 ou 350 faz esse voo ele pode trazer também o 350 de volta porque ele tem habilitação para isso mas não teria um custo-benefício muito bom para a empresa treinar todos os pilotos nos dois tipos outra aeronave que acontece isso é o 777 e o 787 da Boeing da mesma forma 330 350 acontece 787 para o 777 eu atualmente vou somente o 777 se a empresa quisesse que eu operasse o 787 também é um curso curto são algumas aulas algumas provas se eu não me engano três simuladores e três voos feito três simuladores e três voos na verdade três voos que a gente fala acaba sendo seis seis etapas mas três simuladores seis etapas eu já estou apto a voar o 787 e aí eu poderia voar os dois desde que eu mantenha essa experiência recente de fazendo três pousas e três decolagens em cada um e da mesma forma a cada seis meses eu precisaria alternar os simuladores fazer um no 787 outro no 777 e assim sucessivamente beleza outra coisa agora falar não só de é muito parecido mas é o 737 e o o NG e o Max é algo muito parecido também inclusive quase não tinha treinamento antes do NG para você voar o Max depois dos acidentes com o Max um treinamento extra aí foi foi passado a ser aplicado incluindo o uso de simulador porque antes nem simulador precisava fazer então basicamente quem voa o 737 NG faz um curso muito rápido também pode voar o Max e aí depois fica voando os dois tá então os pilotos da Gol aí voam o NG voam o Max sem problema nenhum inclusive no mesmo dia pode voar os dois tá com relação ao 350 e o 330 o 787 e o 777 eu não sei de empresas que fazem os pilotos voarem os dois no mesmo dia ou seja fazer um voo em um e depois trocar e fazer o voo no outro mas seria possível também nada impediria que isso acontecesse tá eu acho um pouco complicado no 777 que eu vou no momento eu já vou três versões que são um pouco diferentes na questão de que duas dessas versões são de passageiros e uma versão é cargueira e mesmo essa de passageiros tem algumas limitações na versão mais curta da aeronave na versão 200 as mesmas limitações ou parecidas limitações parecidas com a aeronave cargueira e a nossa principal atenção é com relação a controlabilidade dessa aeronave quando você está muito leve tá então é algo aí que a gente precisa ficar atento e às vezes muda um pouco o nosso estilo de voar ou os problemas que a gente pode ter com uma aeronave ou com outra tá é que mais nós tivemos aqui o Diego Ferreira impressionante como é gerenciado um voo desde cuidados dos passageiros até um pouso automático tudo muito bem trabalhado pela equipe da tripulação isso nos dá uma ideia de como é o trabalho de vocês lá na frente valeu obrigado Diego o Lauro é você parar aqui porque o Lauro fez algumas perguntas e mandou boa tarde comandante parabéns pelo conteúdo um vídeo melhor que o outro uma dúvida qual o limite máximo de idade para o piloto operar um Boeing aí no Oriente Médio existe uma legislação internacional a idade fica a critério de cada companhia existe sim uma legislação internacional mas ela se aplica para voos internacionais tá então o limite de idade para você ser comandante de um voo internacional é 65 anos de uma maneira geral esse é o limite de idade para você operar como piloto um voo internacional apesar de que podem existir algumas certas diferenças com relação a isso em alguns poucos países tá mas de uma maneira geral você não vai ter piloto com mais de 65 anos operando voos internacionais alguns países adotaram 65 anos como limite também para voos nacionais e eu acredito que essa é uma regra muito boa tá eu sei que um dia eu vou chegar aos 65 anos eu sei que cada vez mais as pessoas continuam ativas nessa idade mas eu ainda acredito que é um limite bom é alguns lugares como o Brasil não possuem limite de idade para voos domésticos ou seja você pode ter um comandante ou um copiloto operando uma aeronave num voo doméstico com mais de 65 anos desde que essa pessoa passe no exame de saúde tá eu acredito também que é uma regra válida porque se a pessoa passou no exame de saúde a pessoa mostra que está apta a estar lá eu só acredito que poderia ser um pouquinho mais difícil conseguir o exame de saúde a partir dessa idade eu sei que algumas coisas já se complicam naturalmente mas poderiam haver alguns testes a mais porque cara realmente o dia a dia ali é fácil o camarada começou a voar com 16 17 anos entrou numa linha aérea com 20 e poucos anos já está voando há 45 anos um Boeing ele sabe o que ele está fazendo mas obviamente os reflexos dele não são podem não ser os mesmos então essas coisas deveriam ser levadas em consideração enfim fica mais no Brasil mais a cargo da empresa do que do que do piloto em si até porque antigamente no Brasil quando eu saí do Brasil que começou de uma maneira um pouco maior aos pilotos fazerem os exames médicos em clínicas particulares até então quando eu operava no Brasil para exame para você fazer o exame de classe 1 para você voar a linha aérea na verdade para você ter a carteira de piloto comercial ali esses exames tinham que ser feitos na aeronáutica e eu não estou dizendo que a aeronáutica é melhor ou pior mas eu acredito ser menos corruptível do que uma empresa privada deve existir empresas privadas muito boas mas a gente sabe que nem sempre é assim e também o militar não está fora de ser corruptível mas eu acredito que os processos militares garantem uma certa independência nesse cheque de saúde que é diferente de você ser o cliente direto e estar pagando uma empresa privada minha visão sobre isso posso estar errado vai ter gente que vai discordar eu sei mas a minha visão é que quando era feito pelos militares eu teria sim uma garantia maior e eu me sentia muito mais pressionado no tempo que eu ia fazer um exame de saúde com os militares porque eu sabia que cara é ou não é já no privado a gente sabe que o jeitinho brasileiro pode rolar pode não estou dizendo que acontece não estou dizendo que vai acontecer mas eu digo que existe uma possibilidade maior e com relação a aposentadoria as empresas pagam algum tipo de plano privado ou cada piloto se vira com sua aposentadoria bom eu como não sou nacional do país que eu vou agora eu não tenho aposentadoria paga pelo governo daquele país então se eu quisesse a minha aposentadoria eu teria que continuar contribuindo aqui com o Brasil e receberia no final das contas a aposentadoria do governo brasileiro porque você faria a sua contribuição como autônomo e pagaria mensalmente a sua aposentadoria aqui no Brasil não é algo que eu faço eu prefiro investir esse dinheiro em outras coisas e fazer digamos assim a minha aposentadoria privada o que eu tenho no lugar que eu trabalho é algo parecido com o FGTS em que basicamente a cada ano de trabalho eu ganho um salário extra que não vem para o meu bolso agora vai vir para o meu bolso somente quando eu sair da empresa então é basicamente um fundo de garantia por tempo de serviço com regras mais simples no sentido de que eu posso pedir demissão e eu vou receber esse dinheiro também com relação ao fundo de garantia existem algumas situações em que você não pode tirar e esse fundo vai ficar lá eu lembro que na Gol apesar de eu ter pedido demissão eu consegui resgatar o meu fundo porque eu utilizei ele para a compra da minha casa própria aqui no Brasil naquele momento então eu consegui utilizar o fundo de garantia e assim é uma das regras que é permitido no Brasil enfim então a maioria das empresas não tem empresas internacionais assim quando você não é nacional se você for voar nos Estados Unidos você conseguiu seu green card aí você se torna cidadão americano e aí obviamente você tem direito aos mesmos direitos do americano por exemplo e aí o Lauro também pede e por último por que o copiloto não pode fazer o pouso automático aparentemente não é muito mais fácil que um pouso manual abraços e bons voos bom a questão do pouso automático tem algumas situações primeiro o treinamento é dado de uma maneira em que o comandante é sempre o piloto que está voando o copiloto é sempre o piloto que está monitorando porque é uma manobra muito precisa apesar de você não precisar na teoria encostar nos controles e isso acontece você não encosta se tudo vai muito bem ela é uma manobra que tem que ser muito bem sincronizada principalmente próximo ao chão porque pode acontecer alguma falha e o piloto automático não pousar essa aeronave e continuar descendo como se fosse cair na pista então o piloto tem que estar preparado e apto para intervir e realizar normalmente uma remetida caso algo não vá bem principalmente se a visibilidade estiver bem restrita obviamente se nos últimos momentos algo não vai bem e você está vendo a pista você pode inclusive continuar um pouso manual mas baseado nisso em que as coisas vão acontecer muito rápido é difícil de você dar treinamento para os dois querer que os dois operem da mesma forma e e sempre vai ter aquela questão de que o comandante em última instância é o responsável pelo voo então dificilmente algo vai acontecer durante o arredondamento durante aquela parte final do pouso ali que se estiver dando errado o comandante já não vai assumir então seja o copiloto fazendo errado seja o piloto automático fazendo errado o comandante vai ter que assumir nesse momento é algo que não pode deixar margem para o comandante pensar se o copiloto vai interferir em algo que o piloto automático já está fazendo errado numa fase muito crítica tá então essa é a é a questão obviamente copiloto pode continuar um pouso automático ou planejar um pouso automático no caso de incapacidade do comandante porque é muito raro que algo aconteça tá é muito raro que algo aconteça mas na aviação a gente não pode pensar ah porque é muito raro vamos dar o treinamento para os dois os dois vão operar como se fosse um pouso normal não não é um pouso normal é um pouso diferente inclusive nessa aproximação que a gente teve para Nova York a gente estava seguindo um Airbus 340 da Lufthansa e eu lembro do comandante a gente eu vi o localizador dando uma flutuada ou seja aquela de vai um pouquinho para a esquerda vai um pouquinho para a direita o 777 é muito bom nisso porque tem um sistema que estabiliza a aeronave e não vai atrás de qualquer sinal do localizador porque tem um sistema inercial muito bom obviamente se depois de algum período de tempo que ele é curto as indicações do localizador não estão de acordo com o que a aeronave está sentindo estaria planejando também desconecta e aí o piloto tem que se virar mas a gente teve ali flutuação quando o 340 estava livrando a pista ele livrou na última taxiway que é muito perto a antena do localizador então a gente teve ali em torno de 600 pés uma variação ali no localizador não seria ou não foi o suficiente para não nos permitir um pouso automático apesar da gente ter realizado um pouso manual no final das contas mas é algo que a gente já tem que ficar atento e esses problemas eu vou dizer que 99% dos casos acontecem justamente quando você está fazendo um pouso automático numa situação em que as outras aeronaves ainda estão fazendo pouso manual porque caso a visibilidade seja realmente reduzida a ponto de que apenas pousos automáticos precisam ser feitos existe toda uma área de segurança em volta dessas antenas que o controlador precisa tomar conta e que não era o caso naquele dia então por isso que a gente teve variação no localizador então realmente existe uma possibilidade maior de alguma coisa dar errado quando você tenta um pouso automático numa condição em que a torre não está fornecendo uma completa cobertura da área de segurança até porque você está vendo você vai interferir mas enfim são vários detalhes são muitos detalhes numa operação de pouso automático que requer concentração e atenção dos dois pilotos ali e apesar de mecanicamente ser mais fácil eu vou dizer que intelectualmente no que a gente precisa fazer e no nosso esforço mental para garantir que aquela aproximação está sendo feita de forma segura pelo piloto automático ela é muito maior beleza vamos lá quase acabando aqui o Marcos Spínola mandou muito bom obrigado Marcos aleatório nível hard diz que acompanha o canal há um tempo e está gostando desse modelo de vídeo muito obrigado o Thiago ele falou boa comanda sobre a minha pergunta no vídeo anterior eu me referi à escolha da companhia aérea que você trabalha hoje tá é bom basicamente é uma questão de não só de escolha mas uma questão de opção eu digo já disse para vários amigos meus não é extremamente difícil você não precisa ser um gênio para sair do Brasil e voar numa empresa aérea no exterior nada nem perto disso mas em contrapartida você não pode escolher voar numa Emirates numa Qatar numa Japan Airlines numa Ryanair se você não tem uma proposta daquela empresa e para você ganhar uma proposta daquela empresa você tem que se dispor a fazer então a seleção naquela empresa e passar naquela seleção então uma das coisas que me levaram a escolher essa empresa é que foi uma das empresas que eu fiz a seleção e que eu passei no meu caso foi a primeira seleção que eu fiz fora do Brasil e não era a minha primeira escolha a ideia era fazer a seleção no sentido de entender como as coisas funcionavam fora do país e aí saber o que eu precisava melhorar para talvez passar numa próxima seleção na mesma empresa ou numa empresa concorrente ou em outro lugar o que aconteceu foi que felizmente eu passei e quando eu recebi a proposta de emprego que eu vi realmente que a empresa estava me oferecendo um 777 com os salários que ela tinha me passado no momento da seleção e que era algo financeiramente muito melhor do que eu tinha no Brasil eu não tive muita dificuldade em fazer a escolha quanto a relação ao trabalho em si a dificuldade da escolha foi de realmente abandonar o Brasil sair do Brasil e morar no Oriente Médio aí obviamente foi uma discussão com a família com a esposa e pensando também nas crianças no futuro das crianças a outra pergunta do Thiago e a última antes de eu falar do voo de ontem ou dos voos de ontem foram dois por que os pilotos comissários não podem utilizar aqui suítes para descansar durante os voos longos ao invés de dormir no sarcófago para quem não sabe aqui suítes é a classe executiva da Qatar Airways em que você tem ali basicamente uma área que você consegue fechar que eles chamam de suítes em que você fica isolado dos outros passageiros não são todas as aeronaves da Qatar Airways que possuem esse sistema mas a maioria sim e aí ele está pedindo bom se você é um comandante um copiloto ou um comissário nesse voo por que que você não pode utilizar essa área ali para descansar ao invés de subir para o sarcófago para a área de descanso lá dos pilotos ou dos comissários bom existem algumas questões é primeiro eu não gosto daqui o suíte eu prefiro o sarcófago por que eu também estou isolado e eu tenho uma cama um pouco maior lá do que aquele assento daqui o suíte que recline e fica como uma cama principalmente onde você coloca o pé lá na frente e dá uma diminuída então eu não sou grande mas eu prefiro a cama que é me oferecida no sarcófago preferência pessoal tá o outro motivo é que você tem ali passageiros pagantes que pagam caro para estar ali naquela posição e se por exemplo eles tiverem alguns assentos livres ali é menos pessoa fazendo barulho é menos pessoa vendo vídeo é menos enfim e é menos abrir e fechar essa porta daqui o suíte então quanto mais conforto você puder dar para esses passageiros que estão ali pagando melhor terceiro raramente existe a disponibilidade de uma dessas suítes a taxa de ocupação para a classe executiva ela é muito alta tanto de passageiros pagantes como do pessoal que usa migas para fazer o upgrade tanto do pessoal que compra o upgrade no aeroporto faz a primeira etapa de econômica e depois compra o upgrade para a segunda etapa como da empresa que também faz upgrade para passageiros que sejam de interesse dela de dar um conforto maior para determinados passageiros seja porque ele voa muito com a empresa ou seja porque ele é influente de alguma forma enfim então é é bem incomum de de você ter um assento disponível ali para isso e aí depois começa aquela complicação quem vai quem não vai por que que vai se for para os comissários lá atrás tipo sabe então é uma situação que não seria muito fácil de ser manejada quando você começa a falar de de serviço de serviço na questão do do voo em si tá então eu eu prefiro a o nosso o nosso lugar eu acho mais confortável é você eu estou acostumado com ele é como eu disse em outros vídeos algumas aeronaves possuem o mesmo entretenimento as que não possui se você quer algum entretenimento você traz hoje no seu ipad no seu telefone você vai ter o seu sua série o seu vídeo ali para ver se a aeronave tem internet a bordo você tem acesso a sua internet lá no descanso também enfim então eu não vejo um motivo muito especial para você estar ali beleza era basicamente isso que eu tinha dos últimos vídeos falar um pouco então sobre os voos de ontem onde eu fiz dois voos cargueiros primeiro voo de nova york para a hilton decolando de nova york depois da meia noite então não tinha muito tráfico um voo realmente bem tranquilo quando nós chegamos na aeronave a aeronave estava quase pronta para decolagem no sentido do que o carregamento estava quase pronto então a gente conseguiu sair até com uns minutinhos de antecedência a única curiosidade sobre esse voo bom como no dia anterior eu tinha perdido digamos assim o meu pouso em nova york pelas condições meteorológicas o comandante me deixou voar essa etapa então eu operei a etapa nova york para hilton e uma curiosidade da carga que a gente estava levando que nós tínhamos um motor do 787 que estava indo já agora já deve ter chego que estava indo para Abu Dhabi para a Etihad então eu não sei se eles tiveram algum problema com algum motor estavam já trazendo mais um para botar nessa aeronave ou se era algo que eles já queriam ter lá para possíveis futuras manutenções mas nós tínhamos nós estávamos carregando um motor de 787 então ontem e esse motor obviamente saiu de nova york foi para Houston com nós mas como o destino final é Abu Dhabi ele continuou com nós no voo no segundo voo que a gente fez ontem que foi de Houston para Liege na Bélgica onde eu estou no momento estou em Liege na Bélgica o segundo voo também a gente conseguiu sair com mais antecedência ainda normalmente ou melhor ontem era planejado uma hora e cinquenta para a aeronave ficar no chão lá em Houston tempo para descarregar para carregar nova carga mas não tinha carga para descarregar apenas mais carga para entrar na nossa aeronave inclusive o primeiro voo a aeronave estava leve para os padrões do 777 e aí para o segundo voo um pouco mais pesado não só pelo extra de carga que a gente tinha com relação ao primeiro voo mas também pela quantidade de combustível para a gente fazer um voo que ontem estava previsto em nove horas e trinta e cinco minutos essa segunda etapa a primeira etapa estava previsto em três horas e vinte minutos então é um pouco melhor assim de operar um avião mais pesado obviamente muito pesado tem algumas limitações algo que a gente precisa ficar atento como eu comentei no voo que eu fiz do Oriente Médio para Nova York mas quando está muito leve também não é muito bom tem outras coisas que a gente precisa levar em consideração então o segundo voo é um voo mais dentro do padrão de peso que a gente é acostumado no 777 a gente conseguiu sair bem antes inclusive nos Estados Unidos a gente recebe autorização via data link ou seja a gente conecta com o serviço nos Estados Unidos e eles nos mandam autorização de plano de voo então a gente não precisa chamar na fornia não precisa chamar autorização de tráfego aéreo lá em Houston no caso ou lá em Nova York para ganhar autorização para o voo em si o que acontece é que nesse sistema autorização ela sai automaticamente 30 minutos antes do voo e como a gente estava pronto uma hora e 10 antes aí eu tive que entrar em contato rádio com autorização lá em Houston e dizer olha pessoal a gente está pronto aqui algum jeito de antecipar e aí eu gostei que Houston conseguiu mudar o horário do nosso plano de voo como era no meio da madrugada ele disse olha o que eu consigo fazer é dizer que vocês vão estar prontos daqui meia hora porque aí como você estaria pronto daqui meia hora meia hora antes se transforma no agora e aí você recebe autorização e pode iniciar seu voo e foi isso que a gente fez então ele trocou no sistema devido a quantidade de tráfego ele conseguiu trocar no sistema botou o voo para decolar na teoria dali meia hora e a gente já recebeu autorização do nosso plano de voo acabamos decolando muito próximo ao horário esse novo horário meia hora depois que ele tinha colocado porque aí até você completar o planejamento ou pré-voo com as informações que você recebeu da autorização do seu plano mais fazer o briefing do que mudou e mais taxiar para uma pista longe que foi o caso lá em Houston ontem a gente estava no pátio de carga no setor leste do aeroporto e a gente foi decolar lá da pista 1 no 5 esquerda que fica lá no setor oeste demorou um pouco o táxi também para esse segundo voo o comandante então que eu estava voando que até então não tinha feito nenhuma decolagem porque eu fiz a decolagem do Oriente Médio eu fiz a decolagem de Nova York o terceiro e último voo que eu ia fazer com esse comandante era esse Houston Liège ele fez a decolagem mas ele me falou bom como eu acabei o primeiro voo a gente acabou dividindo em que eu acabei fazendo a decolagem ele fez o pouso pelas condições meteorológicas ele falou então nesse aqui eu decolo porque eu ainda não decolei como eu já tinha pousado no primeiro voo de qualquer maneira ia ficar dois pousos para um e um pouso para o outro ele disse então eu decolo aqui quando a gente atingir o nível de cruzeiro você assume como piloto que está voando e você faz a aproximação e o pouso lá em em Liège e foi assim que eu fiz uma aproximação aqui em Liège que eu gostei nada fora dos padrões ou melhor nada fora do esperado mas Liège realmente pediu as velocidades que estão previstas aqui para a Liège que era interceptar o ILS com 220 nós é um pouco rápido para o 777 mas é administrável se você estiver um pouquinho abaixo da rampa que foi o caso de ontem a gente estava cumprindo com as altitudes mínimas para ficar realmente um pouquinho abaixo na rampa e daí ter esse tempo nivelado para reduzir então era 220 até interceptar o localizador e depois manter 170 nós até o marcador externo que fica 4.8 milhas da pista então zero estresse sem problemas para o 777 cumprir principalmente com o flap que a gente utilizou para pouso ontem que foi o flap 25 devido ao peso da aeronave não está realmente muito alto o flap 25 a gente acreditou que era a melhor escolha para ontem pelas restrições de velocidade pela velocidade de aproximação em si pelo peso da aeronave pela condição da pista obviamente a gente faz os nossos cálculos antes do pouso para definir essa questão de que flap pousa de que autobrake vai usar se vai usar autobrake se vai usar reverso ou não se o reverso vai ser total ou apenas em marcha lenta que as duas opções que a gente tem enfim tudo isso é feito baseado com relação na pista que você está pousando nas condições meteorológicas inclusive se a pista está seca está molhada tem alguma contaminação ou algo do tipo enfim essa avaliação foi feita e a gente optou então ontem para um pouso com freio em 3 apenas reverso na posição idle ou seja obviamente em todos os pousos nas aeronaves boings a gente abre o reverso mas não necessariamente a gente precisa aplicar potência nesse reverso ele fica ali em stand-by caso a gente precisa a gente utiliza ontem não foi o caso apenas reverso então na posição de marcha lenta falei para vocês do autobrake 13 então e o flap 25 foi essa nossa aproximação aí para para a Liege o voo em si sem sem grandes intercorrências beleza bom é isso o que vem agora hoje eu volto para o Oriente Médio de passageiro como vocês para quem está acompanhando essa série sabe que eu iniciei esses últimos três voos de um stand-by então eu não estava previsto fazer esse voo eu estava em stand-by quando a empresa me mandou mensagem disse que eu precisava fazer esse voo que começou três dias atrás então eu comecei esse voo que termina hoje de noite e essa última etapa que eu volto de passageiro então devido a as mudanças então que aconteceram na minha escala e algumas férias que eu tenho mês que vem mês que vem eu tenho dois períodos de férias um período de seis dias e um período de três dias acabou que eu agora até o dia 22 de fevereiro eu só tenho férias e stand-by são oito stand-by mas o resto é férias e folga então se nada mudasse a empresa não precisar de um copiloto para fazer algum voo que venha ter problema com algum outro outro copiloto eu não vou mais até o dia 23 quando no dia 23 eu vou de novo para Nova York então talvez os vídeos dessa série eles demorem um pouco para voltar porque realmente eu não tenho nenhum pernoite planejado até o dia 23 de fevereiro por enquanto tá e se nada mudar depois da volta de Nova York aí eu tenho o meu primeiro São Paulo do ano e aí a gente pode inclusive pensar em fazer esse vídeo aqui ou esse tipo de vídeo aqui ao vivo na tarde do dia que eu chego se der tudo certo eu vou chegar em São Paulo dia 29 de fevereiro sim esse ano fevereiro vai até dia 29 por volta de 11 da manhã então almoçar descansar um pouquinho no final da tarde talvez então eu consiga fazer esse esse vídeo aqui ao vivo tá então se vocês têm interesse nesse vídeo ao vivo algumas pessoas até já comentaram que talvez o ideal seria esse tipo de vídeo ser ao vivo pra gente poder interagir ali ao vivo mesmo vamos vamos pensar se vocês gostam tá essa é uma ideia se vocês querem deixem aí nos comentários e aí a gente começa a partir da metade do mês que vem realmente levar esse assunto mais a sério planejar e estipular um horário e eu criar uma live daí pra vocês aí no no YouTube em que eu vou vou sentar lá no quarto de hotel vou responder as perguntas do vídeo anterior vou falar do meu voo então do Oriente Médio pra São Paulo e aí ao invés de encerrar por ali que seria encerrando agora como eu tô fazendo com vocês aí a gente continua ali com perguntas e comentários ao vivo beleza grande abraço a todos então até a próxima tchau tchau